E senhoras e senhores, cês tão ligados que estamos com mais um vídeo do Paredão Garra. E hoje é sem enrolação, a gente já tá em mais um jogo aí das eliminatórias pra Copa de 2026, encarando a seleção paraguaia. O Garra vem com tudo porque sim, hoje tem a grande, a gloriosa, a gigante final da Libertadores. Será que a gente conquista o nosso primeiro título da vida e logo de cara uma liberta e de quebra dá o primeiro título de Libertadores da história do Fluminense, que só chegou em uma final em 2008 e perdeu pra LDU? Cara, vai ser insano, hein? Arregaça o botão do like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e também no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. O 2 é de futebol mobile e o 3 é o nosso canal de FIFA barra EA Futebol Clube. E o Paraguai já vem na pressão, olha a primeira batida, passa tirando tinta da trave e o Ronaldinho Gaúcho ali, a gente batizou, né? De o filho do Ronaldinho Gaúcho, ele tá de novo no time, ó, com a número 8. E o Brasil chega na primeira, o filho do Bruxo inicia a jogada, o Brasil vem na sequência, o Vini toca e olha a paulada do Matheus Cunha. Jogo aí em Assuncion aqui no Paraguai e os caras precisam da vitória. Olha o mascarado, véi. O cara, a cara dele tá verde, mané. E o Gabriel Martinelli sai pra entrada do Neymar. Olha só o Paraguai, meteu essa ali tranquila de boassa pro Garra. Já vamos acelerar lá na frente pro Vini. Paraguai ainda acredita da vitória, a gente tá com bom empate fora de casa, mas a torcida Paraguai empurra o time e olha essa bola onde foi com o Aquino. Távamos bem posicionados demais, né? Até se fosse na direção do gol, eu acho que o Garra pegava. Mas Paraguai, é o Miron, vai, é a última jogada. O Juizão deu três ali de acréscimo, vamos lá, Gabigarra, pra não deixar passar nada. E não chegou, né, véi? Não teve um chute direto ali, uma defesa difícil. O Paraguai não conseguiu chegar e o Brasil a mesma coisa. Agora a nossa situação é a seguinte, hein? Com seis rodadas é um terço, já que são 18 jogos. O Brasil segue em terceiro, mas a gente tá muito pengando, capengando pra despencar, véi. Inclusive, olha só, o Paraguai que é o oitavo, tá só um pontinho atrás do Brasil. E a galera pediu pra gente jogar esses dois jogos dificílimos contra o Galo e contra o Corinthians na sequência universitário. E a gente tem que jogar porque de pensar em Libertadores, a gente tá começando a pensar em não ser rebaixado no brasileiro. E pra ser sincero, a gente não tá jogando bem, né? O ataque não tá funcionando há um bom tempo. Na Libertadores, a gente passou das oitavas, das quartas e das semifinais só nos pênaltis, com o Garra pegando muito, véi. Agora de sequência, vamos aí no brasileiro que o time também não tá conseguindo fazer gol. E jogar aqui na arena do Galo, o bicho vai pegar. Já vem o Galo, ó. O Igor toca pro Hulk e ele solta aquela canhota. Mais uma, mais uma. Igor Gomes dessa vez ali não deu nem pra ver, véi. Não dava nem pra respirar porque a sequência do Galo veio com o Hulk e ele. O Igor Gomes jogando bem mais à frente nesse esquema do Atlético Mineiro. Já vem o Hulk, ó. Dominando, tabelando com o Igor Gomes. Dominou ali o Zarate. Eita, só tem 12 minutos de jogo. Tem esse canteio o Igor Gomes. Manda ela na segunda trave. E ela morre em tiro de meta. A vez onde deu foi o canteio. E na cobrança a gente sai socando ela na moral. Volta ainda com o Atlético Mineiro. O Igor Gomes tenta. Hum, nossa, acabou com a vida ali do André, hein. Corte secaço, mano. Passou batido. Galo ainda pressiona. Tá dominando, tá batendo e explodindo na defesa ali do Mendes, Vitor Mendes. Só que aí o Fluminense também sabe jogar, né. Vamos ver nessa bola. Lançamento pro cano no ângulo. O Germán cano baixinho. Ele conseguiu subir mais que todo mundo. E testou ela na gaveta. Depois de martelar, martelar e martelar, o Atlético não fez. Quem fez foi o Flusão. Só que aí, ó. Agora eles vão vir mais ainda pra frente. Igor Gomes experimenta. A gente fez um golpe de vista. Aí o Otávio. Olha só o espaço que o Fluminense tá dando. O cara vai bater pro gol desse jeito. Veio carregando na maior facilidade do planeta. Aí o Rubens. Olha só. Rubinho. Toca no Silva dele pro Otávio. Já olha. Não bate. Toca pro Igor Gomes. Esse sim experimenta. Mas ali tem paredão. Gabi garra. Ele agarra. Bate pra frente. E o fim do primeiro tempo. Cara, vitória espetacular até agora. Tá aí o Zarate disparando. O Atlético vem novamente pro ataque. Bola ali na primeira trave. O garra agarra. Aí tem o Silva mandando essa bola. Primeira trave. Eita. A bola na fogueira. Bate de qualquer maneira. E o Rubens tá com ela. Mandou. O Hulk tava pedindo. Agora já tá meio que desespero pro Atlético, né? Tão levantando umas bolas ali. Bem na pressão. Sem chance. Acertaram o passe. Na hora do chute do Hulk, cara. O Mendes ali. O nosso zagueirão. Camisa 4. Tirou. Só que aí o Guga entregou. Passou aqui. Tá recheada. O Hulk tenta. Era um 4 em cima dele. E o Silva vem pintando todo mundo. Tabelou pro Rubens. Olhou pra área. Mandou. Olha aí. O gol contra. Sai daí. O garra soca ela pra frente. Mais galo. Mais galo. A gente tá segurando a pressão. O jogo tá acabando. Falta pouco. Flusão. Vamos segurar esse placar. É uma vitória espetacular. O Rubens traz. Olha. Toca. No Natan. Bateu. Explodiu na defesa. Vai sobrando pro Rubens. Tira o Nino. Rifa pra frente. Fluminense. Não tem a créstimo. Mas é o Galo que tá com ela. Natan pro Hulk. Tabelou. Natan de novo. Não acredito. Não acredito, cara. A gente segurou o Galo até o último segundo. Não tinha dado a créstimo. Juizão. Ele quis deixar essa última bola. A bola tava no meio. Poderia acabar. Ele não quis. Aí veio o Atlético. O Hulk. Tabelou o Natan. Lá no cantinho. Caras. É aquela sensação. Quando você ganha uma oferta. Mano. Você quer uma caixa de bombom? Tem um bombom aqui. Bem gostoso. Você vai pegar aí aquele de banana. Que ninguém gosta. Normalmente você deixa ele jogado no canto. Foi a sensação agora com o Galo, velho. A gente tava com a caixa de bombom pra pegar o melhor bombom. Quando a gente foi pegar era o Caribe. Aquele de banana. Vamos lá pegar então o Corinthians agora, velho. É o último jogo antes da decisão na Libertadores. Jogo único. Tu tá ligado, né? E a nossa hora é de ir pro ataque. Lima tabelou. Uh, que lançamento pro Cano. Vai, vai, vai. Ah, Racano. Racano. Eita, velho. Ah, mano. Que isso. Tá de frente com o maluco do goleiro do Corinthians. Toca ela por cima. Toca a rasteirinha no canto. Mas não chuta no peito do goleiro, não. E bola enfiada aí pro Juan Oliveira. Que isso. Eu não vi essa bola passar. A gente defendeu no susto. Parece que passou entre as pernas do nosso zagueiro. Na hora que, ó, o Fagnão tocou, o Juan bateu. Conseguimos pegar com essa mãozinha aqui, ó. A mão canhota do Gabigarra. Que que é isso, pai? Essa foi no susto. Mas tem o Corinthians ainda na pressão. O Michael na bola. No travessão. Explodiu. E tu nem viu. Eu vou ver agora, ó, se o Garra tocou nela. Tocou. Tocou nela, moleque. Defesaça do Garra. Vamos lá pro escanteio do Corinthians. É o Michael preparado ali. Já mandou uma perigosa. Agora tá fazendo gracinha, né? Depois de três horas ele bate. E a gente consegue tirar. Mais Corinthians. Mais bola. Batida. Gabigarra. Ele agarra. E olha o Barleta tocou pro Giovani. Batida quente. Queimou a luva do Garra. Em dois tempos a gente pega e sai jogando. Mais Corinthians. Olha a bola ali no Matheus Araújo. Dominou. Vai pra encarar o André, ó. O André é bom marcador. Ele não dá espaço. Aí voltam jogada. O Fagner tem um cruzamento. Tiramos de novo. Era com o Jorge. Bola no Felipe Augusto. Bateu. Essa era só orar pra não ir no gol. Outra jogada. Outra batida. Gabi, Gabi, Gabi. Garra. Ele para o Corinthians. A gente só tá no aquecimento pra decisão da Liberta. O clima tá tenso, hein. Olha a bola. Defendemos, moleque. Aí o Michael. É o último episódio da temporada. A gente tá fazendo uma grande atuação. O mosquitão da Dengue vem com ela. Já tocou pro Biro Biro. O Guilherme Biro perdeu o tempo. Já foi desarmado. Aí o Giovani de novo, hein. Corinthians martelando o Garra. Tá pegando até pensamento. Bola no sufoco. O mosquito voltou pro Guilherme Biro. Dele pro Guedes. Roger Guedes é danadinho. Ainda bem que tinha alguém na frente. Matheus Araújo. Barleta. O Fagner. O Corinthians martela. Martela. Martela de novo. Sobra pro Roger Guedes. André. Pra variar. O último jogo antes da final. Olha só. Sete e meio. O craque do jogo. Gabigarra. E olha só, mano. Agora falta uma rodada, né. Falta uma rodada pro fim do brasileiro. Eu tava viajando. A gente já não tem mais chance de rebaixamento. E nem de acesso aí pra Libertadores. E Sassula Americana. Último jogo a gente pode pular. E antes do último jogo. A final da Libertadores agora. Isso aqui é mentira, hein. Estamos muito tranquilos. O caramba, Guga. Tá todo mundo tenso pra essa final contra o universitário. Que eliminou gigantes aí da América. Aí, ó. Normalmente, quando o presidente aparece, o negócio desanda. Espero que ele não venha aí pro vestiário. Tá todo mundo concentrado. E é. O presidente não veio. Vamos pra cima. Estádio Monumental. Banco Pichincha. É campo neutro pra essa decisão. Olha os holoportes. O estádio tá apagado. O DJ já soltou a música. Mas não vou deixar muito a música aqui não. Que dá direitos autorais. Vamos lá pra dentro. O goleiro. Cara, o goleiro do universitário. Tá parecendo o Sidão. Quem lembra do Sidão? O goleiro do São Paulo do Vasco. Que teve aquela polêmica de ser eleito craque do jogo. Depois de frangar, né, véi. Foi triste aquilo. Lá, glória eterna. É assim o logo da Libertadores. Bola rolando. Vem que vem que cano gabigarra. Dá espaço não, mano. Pega até vento. E já tem aí o universitário chegando na primeira bola. O Nino corta e manda pra longe. Só que a danada volta. E ela volta feio pra gente. Porque está nos pés do universitário. Vai mais uma, ó. Está encarando ali o Michel Araújo. Toque pro meio. Girou. Preparou. Vai que é tua, Nino. Tem jogada. Tem o Fluminense no ataque. Bora, time. Aí a tabela PH. O Ganso toca pro cano. Gira bonito. Gira bonito. Bota lá dentro. É do Fluminense. Rapaziada. O cano perdeu aquele na cara do gol contra o Corinthians. Justamente pra meter agora, velho. Guardou esse golaço. 1 a 0. É apenas o início. Metade do primeiro tempo, né? Mas ainda tem muito jogo pela frente. E o time desandou a atacar, hein? Bola do Ganso. O universitário já dá um espaço enorme. Aí o cano toca pro Marrone e devolve pro cano. Cano tá torto. Cano tá torto. Termina a primeira etapa. A gente tá fazendo tudo certinho. O time tá neutralizando as chances do universitário. E é claro, o cano fez o gol. E o segundo tempo já começa no ataque aí universitário. Olha o Guga atirando. Bola ainda sobra com os caras, né? É o time peruano, se eu não me engano. Bola aí com o Lavandeira. O Lavandeira volta mais atrás. E eles tentam. O Ganso também ajuda ali na marcação. Bola de tabela vai dar ruim. Não dá espaço não. Pra chutar não, véi. Fecha todo mundo ali. Mais uma jogada pela boa. Bola da ponta do Cevalos. Cruzamento. Morre em tiro de meta. Bola recuada na fogueira pro Garra. Tiramos ali com o Guga. Mas volta pro universitário. Olha o Barreto. Meteu na área. Tirou o Mendes. Sobra ali. Manda de bico. Michel Araújo. Mais universitário. Aí tem o domínio dentro da área. E o corte pra cima do zagueirão. E ele cavou a falta. Juiz não. Juiz não deu não. E eles arrumaram um escanteio no finalzinho do jogo. Em 83 minutos. Vem bola alçada na área. Ela vai. Nossa senhora. Tirou de peixinho, mano. De peixinho é mais um escanteio. Segue a pressão do universitário. Como eu disse, eles já estão com os zagueiros todos no ataque. Seta total pra frente. Olha aí o gol contra. Eu não acredito. Eu não acredito. Mano, esse cara não joga nunca mais no Fluminense. Ele nunca é titular. Ele não... Dá um pedala robinho nele, garra. Não é um tapinha nas costas. Não é um tapaço, mano. O Mauro. Zagueiro camisa 3. Vocês se lembram de quando ele jogou nesse time aí a última vez? Botaram ele hoje. Aí a gente tá esperando a bola ali pra sair de soco. Ele vai e me faz isso. Olha aí. E o camisa 9 também nem pra pular, pra tentar tirar de cabeça, véi. Ah, mano. Que isso. Não acredito, véi. Tá acabando o jogo, ó. O Fluminense tá indo pro ataque total também. Tá a galera inteira. Vai sobrar com a gente. Aí, bateu. Tem bola desviada. O universitário que vai ter essa última bola. Olha o que pode acontecer. Volta aqui com o Gabi e garra. Vamos lá pra frente, véi. Carrega, garra. Carrega. Mais um pouquinho. Dá uma olhada. Manda essa. Derrubaram o garra. Segue o lance. Não sobra pra gente. Tem falta. Tem falta em cima do garra. Juizão voltou o lance e marcou pra gente. Bate pra frente, fiote. Vai lá, Juizão. Deixa mais um ataque. Bique lá pra frente. Ah, ele não deixa. Fim de papo. A gente vai pra disputa de pênaltis. Depois desse gol bizarro desse cara aí que tá batendo palma ainda. É muito carudo. É a chance do nosso primeiro título, do primeiro título da história do Fluminense também, Libertadores. Olha como tá as cobranças de pênalti, hein? O Cano é o melhor, é o terceiro a bater, o Ganso é o quarto. Quem começa é o universitário. Os caras do E-Football fazendo propaganda do FIFA passado, né? FIFA 22 ali no fundo. E olha o Gabi e garra. Concentração à flor da pele, mano. Tem torcida do Fluminense ali atrás, mas aparentemente a maioria é do universitário. Quem começa aí é o Camisa 20. Vem pra ela o Gutierrez. Vai perder, vai perder, vai perder. Ah! Cobrança no meio, véi. Ah, dá uma agonia quando o cara chuta no meio. Vamos lá, hein? Agora é contigo, meu paredão. Não pega, não. Vem Marrone nela. Com a canhota pra cima do Caldeirão. Boa, Marrone. Goleiro de um lado, bola do outro. Nem apareceu na foto. Aí o Camisa 10, hein? Normalmente os 10 perdem, os 10 perdem. Esse não perde. Pulei as duas naquele canto ali. Uma foi no meio, uma foi no outro. Universitário na frente. O Lima pode empatar. Vai lá, Limão. Vai lá, Limão. Empatou, moleque. Dois a dois. Tá faltando a defesa do Garra, hein? Camisa 11 deu uma olhadinha. Olhou pro Garra. O Garra vem. O Garra... Ah, bugou. Igual aquela disputa de pênaltis das semifinais. Vou botar no replay, vocês vão ver, mano. Bola atravessou o braço do Garra. E quando isso acontece, é revoltante, mano. Porque a gente ia fazer a defesa se não bugasse. Já me basta o gol contra. Aí o Cano vem. Nossa Senhora! Que isso, moleque? Bola explodiu no travessão, bateu na trave embaixo. E foi na rede. 3x3. Todo mundo fazendo. A gente foi roubado aí no último pênalti. Vai que é tua, Gabi. Garra. Vai que é tua, Gabi. Garra. Ah, mano. 4x3 pro Universitário. Aí o Ganso. Pra mandar de canhota. Ele e o Calderon. Ganso, ganso. Perdeu! E era a nossa defesa. Ia ser como essa. Só que aí bugou a nossa. A do Universitário não buga. A do Universitário deixa o cara pegar, mano. Ah, tu tá de caô pra cima de mim, velho. Não acredito, velho. Último pênalti vai pra acabar. Acabou. Fala o que, velho? O que que eu vou falar? Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. A gente acertou uma num canto só. Só num canto. E foi o que a gente defendeu que bugou. E disse que não, né? A Konami não. Não vou deixar você vencer o seu primeiro título, garra. Você vai seguir sua carreira sem títulos e o Fluminense sem Libertadores. Brincadeira, mano. Na boa, velho. A gente tomou um gol no finalzinho. Um gol contra que eu nunca vi acontecer. Um gol contra desse. No PES, no Futebol. Em jogo de futebol nenhum aconteceu. Aí a gente ia ter a bola pra defender. Não defendemos. Depois não acertamos mais o canto. Teve uma no meio e as outras todas no canto oposto do garra. Nos pênaltis é triste, mano. E a gente subiu pra 84 de overall. É o adeus ao Fluminense. Agora é partir pro próximo time. Temos uma oferta oficial do campeonato alemão. Vamos ver se vai ter mais antes de fechar a janela aí na próxima temporada. Ah, que fazer, velho. Tamo junto sempre, rapaziada. Aqui não. Aqui não. Aqui não tem reset. Tamo junto.